salve galera justo dizendo na área trazendo aí mais um vídeo para o canal tutodons e no vídeo de hoje estarei mostrando para vocês um pouco do topaz remasker 5 para quem não sabe esse programa na verdade é um plugin ele serve para você remover o fundo de uma imagem beleza eu vou estar pegando uma imagem de teste aqui já no início do programa ele vai te dar é esse pequeno tutorial você pode pular a hora que bem quiser lembrando que o topaz remasker 5 é um plugin independente ou seja você pode usar ele com ou sem o photoshop já nessa tela inicial ele já vai te dar praticamente tudo o que você precisa tudo automaticamente já vai deixar no azul aqui e o fundo já verde a imagem verde pra que é isso para que nós possamos é selecionar o contorno aqui da imagem beleza aqui você pode ó tá vendo você pode estar mudando o tamanho aqui não fica muito grande olha que exagero também não precisamos disso tudo então nós vamos mudar eu gosto sempre para esse tipo de mágica utilizando imagem grande eu gosto de na faixa de 70 80 deixei aqui em 83 aí que eu vou fazer agora é bem simples eu vou contornar entre a a imagem no caso aqui tá e não foto então a metade aqui mais ou menos tem que ficar entre a foto ea outra metade fora da foto é importante isso observa não precisa ser certinho não tá eu vou fazer mais ou menos qualquer jeito aqui essa por dentro do cabelo vai ficar bom não é só pra vocês terem noção de como usar o programa já contornei a imagem agora o que eu vou fazer o seguinte eu vou colocar um fundo vermelho que vai ser removido vai ficar de vermelho então vou clicar nesse do meio que o falso viu tá vendo e vou jogar aqui dentro observem que agora ficou tudo vermelho aqui aí que eu vou fazer vou dar um computo máscara ele vai remover o fundo veja que como é que ficou a máscara vamos ver tá vendo só eu tô fazendo bem rapidinho tem uma igreja aqui que tá bem alto som lá então vou tentar fazer esse vídeo se eu der eu faço outro vídeo depois agora eu posso estar colocando o fundo já na imagem vou pegar aqui imagem tá deixa eu pegar um fundo com a imagem bem grande aqui só vai ficar feio pra dedéu pegar esse aqui que eu utilizo meu plano de fundo pronto deixei aqui selecionado vou dar eu posso aumentar aqui ó vou diminuir à vontade beleza é outra coisa interessante pode deixar transparente salvar em png posso deixar uma cor sólida beleza em vez de colocar uma imagem de fundo vou dar dois cliques aqui para deixar marcado já o fundo veja aqui ó que imagem não ficou muito bonita não o contorno dela ficou bem feio então o que eu vou fazer aqui embaixo aqui ó tá vendo aqui ó controle é das bordas aqui eu posso controlar a borda observe a garota ó tá vendo se eu deixar assim não vai ficar bonito né não vai ficar tão profissional então mexe aqui assim ó eu coloco bem no mínimo mesmo e aqui embaixo também eu posso dar outro controle aqui é o controle do vídeo que vai ficar a imagem o contorno não imagens se aqui vai ficar mais claro ou mais escuro eu posso deixar bem assim aqui também eu gosto de deixar geralmente 96% vou deixar puxar a imagem ficou boa não deixar aqui o mínimo que é outra coisa legal a decoração vai pegar todos os contornos errado que estiverem aqui ó erro tá veja que imagem aqui do lado ficou muito boa não tá mas é só para mostrar para vocês como utilizar esse plugin espetacular e se você não gostar de photoshop seu computador não aceitar o photoshop muito pesado para ele mesmo assim você pode baixar esse plugin lembrando que o topaz remasker é um plugin pago e não é barato não acho que custa 60 dólares aí mas ele tem uma versão de teste que você pode estar baixando vou deixar o link de download na descrição do vídeo feito imagem pode salvar ela a qualquer momento clicando em que ó salve todas vou mandar para a área de trabalho pessoal me desculpem pela demora que a qualidade você pode deixar em máximo otimizar é bom você deixar essa opção marcada porque sua imagem ficar um tamanho muito grande tá ela vai ficar pesado supor que você precisa de enviá-la por e mail então deixa aqui que ele vai otimizar a imagem só que não vai perder a qualidade não tá vamos supor que se você não otimizar a imagem fica 10 megabytes se você deixar marcado otimizar ela fica 1 megabyte espetacular né dá um clique em ok pronto feito isso vamos visualizar a nossa imagem olha que espetáculo gente maravilhoso muito bom né é isso aí pessoal espero que você tenha gostado se gostou deixa o like caso que ele inscreva-se no canal lembrando que vou estar colocando futuramente os plugins pago que tá eu vou estar colocando mil unidades mas não agora é para os inscritos do canal ela vai ser o download vai ser a liberado só para quem é inscrito do canal e